Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, vamos falar mais um pouco de Guardian Tales. Hoje a gente vai falar sobre o update que vai chegar no dia 9 de fevereiro, é o próximo update. Vamos ver o que veio. Primeira coisa, vamos falar sobre o personagem e tal. Vamos mostrar aqui o passe do Guardião. Começar o que está na tela, fica mais fácil de identificar. O passe do Guardião foi alterado. Vai passar a dar essa pedra, cara, de travar slot, de travar option. Nossa, o passe do Guardião. Nossa, vai dar arma da Oba, vai dar ticket do Guardião e vai dar pedra de travar o option. Meu amigo, realmente, esse passe do Guardião aqui está ficando cada vez mais importante, né? Que ele ainda dá despertar, dá ticket de 24 horas. A arma do personagem, que dessa vez é da Oba. Mais, negócio de travar, mais ticket de 24 horas. É, esse passe do Guardião aqui está ficando cada vez melhor, hein? Cada vez mais interessante. Então vamos lá, passe do Guardião. A gente já viu. Vamos ver as skins. Vamos lá. A skin da nova personagem, da Lin. Olha que da hora. Ela virou um. Todos os... A temática são os Gundam, né? Aqueles heróis robô da vida. A Peltivice. Que da hora. Todo mundo fica voando. O Beat nas costas. A Bete eu achei muito legal. Ela fica igual uma borboleta. E o Ogma. O Ogma é o único que... Mantém o padrão, né? É... Não mudou muito, né? Do Ogma padrão. Só ficou com esses estilos aqui. Né? Enfim. Já as fantasias que voltaram são essas, né? Essas outras... Oito fantasias já apareceram no jogo. O que mais veio? Fantasia de arma, ó. Quem quiser perder com estilo. Aí, ó. Olha que bonito, cara. A arma fica estilosa, né? A espada de uma mão. Muito da hora. Só que 1.200 pra não dar nada, né, rapaziada? Olha só. Caraca. Eu acho que vai ter gente que vai comprar, hein? Hum. Não sei se eu vou comprar não. Mas as armas realmente ficam estilosas, né? Muito da hora. Popoconho. Veio esse negócio aqui de gold, estamina, marreta. Esses três itens aqui são novos. Milhagem. Milhagem não tem nada de novo. A arma da nova personagem. É... Vamos lá. Ah, quanto é que custa a pedra de reset, né? Tá aqui, ó. A pedra de coisa, ó. Você só pode comprar 5 por semana, cara. É muito pouco. Que custa 60 medalhinhas. É muito pouco. 5 por semana. Vamos ver. Vamos tentar usar essa medalhinha aqui pra ver como é que funciona. No espelho não veio nada de novo e no cabazão não veio nada de novo. Então vamos ver se a gente consegue usar uma pedra de reset aqui. De travar, no caso. Olha só. É, não tem fantasia de garra ainda, né? Vamos ver. Option change. Tem algum option aqui que nós quer travar? Pior que não tem, né? Tá tudo ruim aqui. E como eu tô sem pedra de reset, eu vou... Lock option. Custa 10, cara. Não dá pra fazer nisso. A gente tem que fazer em outro item. Vamos ver o acessório. Enhance. Limit break. Option change. Lock option. Custa 1. Tá, o acessório flop custa 1. Vamos ver. Eu acho que eu não tenho acessório de espelho aqui, né? Não tenho acessório de espelho aqui. Vamos ver o acessório douradinho. Lock. Custa 1. Eu vou ter que correr atrás de um acessório de espelho aqui nessa conta pra gente fazer o teste. Enhance. Enhance. Option change. Lock option. Custa 1, mano. Vamos travar a cura aqui, ó. Vamos travar a cura. Olha lá. 6. 1, 3, 6. Vamos travar a cura. Sim. Option lock it. E fica travado pra sempre? É sério? É sério que só trava uma vez, velho? Vamos ver. Tá travada a cura aqui. Change. Você procede. Option change. Grade. Same before. Não sei o que. Sub option. That's it. Aham. Aham. Ó. É. Melhorou, né? Vamos lá. Confirma. Continua travado, mano. Pô. Olha. Sensacional, cara. Então não vai ser tão caro assim. Se eu quiser trancar outro, não é uma tranca. Mano. Que delícia, né? Não é uma tranca por... Por refino, cara. Você trancou, acabou. Tá trancado pra sempre. Parabéns aí ao pessoal, aos desenvolvedores do Guardian Tales, Que realmente isso é maravilhoso. Agora eu queria ver... Sub status, cara. Vamos ver um acessório que tenha vários sub status. Porque pelo que eu entendi, os sub status... Só vai dar pra travar um só. Eu vou ter que arrumar um acessório que tenha mais de dois sub status, né? Deixa eu ver se eu tenho algum acessório aqui. Esse aqui, ó. Pô, tá tudo na fome aqui, hein, rapaziada? Esse aqui tava na fome também? Ah, não. Esse aqui tem vários, ó. Tem vários sub status. Então vamos ver. Não. Pode travar sim, ó. Pode travar até cinco. Pode travar tudo. Pode travar tudo. Ah, da hora, gente. Pelo amor, cara. Vai ser easy peasy fazer um acessório... Easy peasy, né? Mas vai ficar muito melhor pra fazer um acessório perfeito, cara. Você é louco. Que update maravilhoso. Isso aqui, ó. Qualidade de vida incrível. Por isso que só pode comprar cinco por semana. Porque você travou, fica travado pra sempre, ó. Tá travado pra sempre. Maravilha. Beleza. Gostei muito. Gostei muito. Muito, muito. Beleza. Então vamos ver a próxima... Próxima parte do update. O evento... Vai ser igual o evento do Og, o evento do Ano Novo, né? Que você vai fazendo ponto, gastando estamina. E você segue o caminho que você quiser. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. Pedra de reset. Quilômetro. Mais pedra de reset. Aí, ó. Fragmento da Beth. Fragmento da Peltvice. Fragmento da Lin. Ah, não. Personagem. Isso aqui já fica o spoiler, né? O banner dessa vez é a Lin. A Beth. E a Peltvice. Esses são os banners que estão nesse update. Olha, já que vai ter pedra de travar também. Olha só. Uma pedra de reset de Awakening. Tá bom. Muito tempo eles não dão isso pra gente. Então, essa pedra aqui, pra quem não conhece, é a pedra de resetar só o despertar do personagem, né? Não reseta ele inteiro. Só o despertar. Então, eles vão voltar a dar essas pedras nos updates. Mais quilômetros. Mais pedra de travar, despertar. Pedra de trocar. Diamante. Olha só. Mais várias pedrinhas aqui. Legal, cara. Agora, achei bacana. Gostei desse update aqui. E recomendo guardar os e-mails a partir de terça-feira. Já como o update é dia 9. Tem que começar a guardar as estaminas a partir do dia 2, né, rapaziada? Essa é a dica que eu dou. Os e-mails. Guarde os e-mails a partir do dia 2. Você vai precisar muito aqui. Esse evento eu gostei. Achei que, na minha opinião, vale fazer 100%. Agora, os fragmentos de herói é a única coisa que, por exemplo, a Pelt Vice. Só que aí vale a pena por causa disso aqui, né. Cristal de herói é muito bom. Mas, enfim. A Pelt Vice vai ser a última coisa que eu vou pegar nesse evento. Eu vou focar, tentar pegar todas as outras coisas. Eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar. O que mais que veio? Vieram umas quests novas aqui, ó. Olha só. Chegar em bronze. Liberar o andar daquela torre infinita. Então, vamos ver quantas quests que vieram aqui. Andar 30. Ó. Bronze 1 na arena. Silver 3. Andar 40. Silver 2. Andar 50. Silver 1. Andar 60. Gold 3. Olha lá. Aí, continua aqui. Gold 2, que eu não consegui pegar gold 2 na arena aqui. Então, provavelmente, são 15 quests. Vai dar um pouquinho de gold. Olha só. Limpar o andar na camazon. Legal, né? Então, vai andar gold. Pra quem avança na arena. Pra quem avança na camazon. Tem umas questzinha nova aqui. E no andar infinito. São 15 quests, né? Andar 90. Vai dar XP. É, todo mundo... Ah, andar 200. Eita, pô. Andar 300. Caramba. Depois deve ser 400 direto. É, mano. Tá fácil, não. Mas, enfim. Acho que é essazinha bobinha aí, pra dar um pouquinho de gold XP. O que mais? Veio... Uma aventura nova aqui, na Side Story. Limbento Shop. Eu não vou mostrar aqui no vídeo. Senão, o vídeo já vai ficar muito grande. Ele já está grande. Mas, eu não vou mostrar aqui, né? Se vocês quiserem que eu mostre, eu posso fazer um outro vídeo mostrando. Porque, essas fases costumam ser grandes, né? O que mais? O multiplayer. Chegou o co-op. Essa aqui é a arena normal. E essa aqui é o co-op, que está em beta, né? Pra você... Quatro jogadores vão junto enfrentar um boss. O que acontece? É, você vai... Você pode ganhar diamante diário e semanal, né? Semanal seria durante a season. A season, não sei quanto é que dura, mas... Se for de dois em dois dias, né? Três em três dias, como que está aqui. Mas, provavelmente, é semanal. Por que que está três dias? Porque hoje é quinta-feira, né? Sexta, sábado e domingo, é isso aí. Tem que ser sexta, sábado e domingo. Pra resetar, deve ser igual com a Amazon, né? Toda semana, reseta. E rewards. Você pode pegar, no final da season, os teus diamantes, né? Não tem limite de co-op. Você pode fazer o tempo que você quiser, desde que esteja no horário, né? Aqui, o co-op só vai estar aberto de quatro horas da manhã até meio-dia. Até onze e cinquenta e nove. Como eu estou gravando isso aqui agora de tarde, né? Uma hora, são quinze para as duas. Então, eu não consegui ver esse co-op. Mas, depois, amanhã, eu vou ver se eu acordo e já venho fazer um co-op aqui. Para mostrar para vocês como é que funciona. Mas, com certeza, vai ser muito lagado, cara. Porque a minha arena aqui é injogável. Então, o co-op vai ser pior ainda. Não sei nem se a gente vai conseguir jogar. Mas, vale a pena tentar, né? Para tentar trazer o conteúdo aqui para vocês. Então, o co-op vai ser interessante. Não tem limite. O limite é o horário. Você pode fazer quantas vezes você quiser. Deve ter limite de diamante por dia, né? Então, a ideia seria jogar o co-op até você chegar no limite de diamante por todo dia. E, depois, você ganha alguma coisa, né? No final da season. E o diamante, na real, ele vai ser de acordo com a fase que você chega. Ele fala aqui. Cadê? Gameplay Rewards. Season Rewards acumuladas diariamente. Baseado no maior estágio limpo. Então, como é que vai funcionar aqui? Você aperta Battle Start. Tu vai escolher a fase. Provavelmente é igual aquelas fases de level 20, 40, level 20, 30, 40, 50, 60, 70. Enfim, conforme você for limpando, vai liberando novos andares para você ir avançando, né? E você sempre vai... O match aqui vai ser automático com as pessoas que escolheram o mesmo andar que você, né? Se você está fazendo andar 20, você vai cair com gente que está pareando no andar 20, né? Então, a ideia é essa. Conforme você for avançando, quanto mais você avançar nesses andares de dificuldade, mais diamante, você vai ganhar. E outra coisa que eles falam aqui, que as recompensas estão em beta, né? Esse copo está em um teste beta e eles vão mudar... Tá, também não. Não vai ter muita recompensa lá. Não vai ter grandes valores de recompensa, porque está no beta. Mas as recompensas vão ser ajustadas conforme a gente for testando, né? Então, por enquanto, as recompensas devem ser bem idiotas. Deve ter pouca gema, devem dar quase nada, enfim. Mas eu vou tentar participar disso aqui para mostrar para vocês. E, por fim, eu acho que a única coisa que falta mostrar... Ah, não a torre, ó. Olha só, veio a torre de fogo. É a torre nova, a torre de fogo. Só que a torre de luz voltou, cara. A torre de luz voltou. Então, o reset de torre não vai ser uma torre por mês agora, né? Então, a gente pensa, pô, vai demorar seis meses para voltar a torre de luz? Não, a torre de luz já voltou, já. Tá vendo? Eu parei no andar 5 da última vez que veio a torre de luz. Continuamos aqui do andar 5. E os 40 andares já estão abertos. Lembrando que eles falaram que eles nerfaram, se eu não me engano, o andar 20, 23, 25. Eles nerfaram um monte de andar aqui, até o 30. Até o 30 foi nerfado. E o resto continuou na mesma dificuldade. Mas, enfim, eles deram uma nerfada aqui na torre de luz. E provavelmente eles vão nerfar as outras torres também, né? Conforme elas forem voltando, eles vão dando uma nerfada para ajudar a rapaziada nova. Porque, realmente, essas torres aqui são bem complicadas, cara. Então, você vê, tem os seis tipos aqui. Os tipos que faltam. O básico e o de fogo, que nunca vieram. E o dark e terra. A terra está rolando agora para a gente. Dark foi o último que rolou, né? Então, já levando como base a torre. Eu acho que eles vão esperar. Aí é complicado, né? Porque o próximo herói, eu já estava apostando em ser um herói básico. Daqui a duas semanas. Mas, daqui a duas semanas, ainda vai estar rolando essas duas torres aqui. A não ser que eles abram a torre básica no meio dessas torres aqui, né? Para lançar o herói básico. O próximo herói tem que ser básico, cara. Seguiram o padrão de lançamento? Porque o herói atual é de fogo. E depois do herói básico, vai ser o herói de água. Aí abriria justamente as duas torres que estão faltando, né? A torre básica e a torre de água. Essa é a minha opinião aqui sobre o futuro do game. O próximo herói básico e depois o herói de água. Então, vamos ver aqui como é que é a Lin. Olha só, que bonita. O ataque dela é estiloso, né? Ela continua andando rápido. Ultimate da arma. Ataca o cortelo. E olha a skill da arma dela. É tipo uma marina, só que o range menor. Só que eu acho que ela não tem delay para ativar, não. Olha só. Olha lá. Ela pode ativar andando. E continua andando. É tipo a marina. Só que sem ter que travar, né? Sem ter que parar para ativar a skill. Então, ela... O range ali pegou um range bom. Parece ser bem interessante essa personagem, cara. Vamos ler o que ela faz. Vamos ver a passiva dela. Eu estou curioso, cara. Será? Qual será a passiva da Lin, cara? Me lia ataque, cara. Me lia ataque. Olha o ataque dela. 913. Olha a defesa. 328. Meu amigo. Essa personagem... Eu acho que ela vai ser bem interessante. 24k.6 de HP. Mano... E ela não usa shield. Marina de fogo? Que bate? É isso, rapaziada? É isso que a gente está vendo? A marina de fogo? Então, vamos lá. O ataque básico. Usa a técnica de espada. Consome energia para dar dano. Fire Martial Arts. Então, ela tem uma... Uma outra skill, né? Ela cospe fogo, dá dano no inimigo e aumenta o ataque mais de 30%. 4 segundos. Ah, então sempre que ela usar... É verdade. É uma marina de fogo. Porque a marina, quando ela joga o gancho, ela aumenta a defesa dela, né? Aqui, no caso, a menina vai cuspir fogo e vai aumentar o ataque dela. É a marina de fogo. Só que DPS, né? A marina é mais tanque. Essa aqui é DPS. Taca o cutelo lá para dar 320% de dano, beleza? E a passiva dela, ela... Demage taken reduzido 30% quando a energia está completa. Ou quando está restaurante de energia. Vamos ver o que a arma dela faz? Eu acho que a grande parada dela é a arma. Quando ela acerta, bota fogo no inimigo e dá 100% de DPS de Injury Damage, né? De ferimento. Ativa uma vez a cada 4 segundos. Então, a cada 4 segundos, ela vai dar dano de ferimento aí nos adversários, dando 100% de DPS, cara. Muito interessante essa arma aqui. Isso aqui é uma novidade. É o primeiro personagem que vai fazer isso, né? Que dá, tipo, um damage over time, né? Que eles chamam de DOT. E você... Vai ser a primeira vez que alguém faz isso, né? Muito legal. Ela aparentemente é bem quebrada. É... Vamos aproveitar e ver se alguém conseguiu utilizar ela na arena. A gente esqueceu de ver isso, se alguém conseguiu utilizar ela na arena. Aqui, ó. Tem uma aqui já. Arma 74, ó. 66 de DPS, 361 de... De tanque. Caraca, compraram a arma. Esse cara não tão de bobeira aqui não, hein? Será que muda o meta agora com ela, cara? Vou botar um relógio aqui, ó. Arma 69. Mais uma. Pô, pro primeiro dia já tem 3 aqui no top 10. 67. Será que ela é boa mesmo? Aparentemente sim, né? 4. 5. Vamos ver quantas tem na top 10. Top 100. 6. Caraca. Isso aqui tá bem diferente, hein? 7. Cara, 8, 9. Meu amigo, 10. Eu acho que isso aqui é o melhor lançamento, hein? 11. Nem a Nari tinha tanto assim no lançamento. 13. 14. 15. 16. 18, 19, 20. Caraca, 21. 21 links no primeiro dia, cara. Nem a Gabriel fez tudo isso. Acho que nem a Gabriel tem 21 Gabriels aqui. Gabriela, no caso. Não tem a Gabriela, é quebrada, cara. Mano, olha só como é que tá uma loucura, cara. Esse top 100 aqui tá uma loucura. Isso é legal, né? Os coreanos estão experimentando vários times diferentes. Muito da hora, velho. Muito da hora. Gostei, gostei. Gostei do novo personagem. Gostei da colocação dela. Será que ela mudou alguma coisa no Coliseu também? Vamos ver. Se ela mudou alguma coisa no Coliseu, no meta aqui. Não, Coliseu não tem como mudar, não, né? Coliseu, meta é Ranger, cara. Não tem como. Meteu um Mili aqui no Coliseu. N.A. Coliseu, cadê? Nenhuma. Nenhuma ainda. Ninguém testou no Coliseu, ela, tadinha. É, tem não. Coliseu é Ranger, rapaziada. Então, realmente, a nova personagem, aparentemente, ela vai ser muito forte na arena. Nenhuma no Coliseu. Bom, vamos aproveitar o vídeo e vamos dar um tiro, né? A gente tem diamante aqui. Vamos ver se a gente pega ela. Eu tenho quilômetro também. Não sei se eu vou pegar ela no quilômetro pra testar aqui agora. Mas vamos dar um tirinho aqui. Quem sabe, né? Vocês me dão sorte aí, rapaziada. A gente conseguiu pegá-la com 10, mano. É, rapaziada. Não vai dar pra mostrar a menina aqui. Nesse vídeo. Muito bom mesmo, rapaziada. Vocês gostaram? Eu gostei bastante. Eu acho que o GT tá cada vez melhor. Os caras tão focando mesmo no jogo. Eles tão dedicados, né? Tão sempre lançando uns update da hora. E é isso. É, não saiu a GVG ainda. Foi a única coisa que ficou faltando. Mas assim que sair a GVG, eu já faço aquele videozinho maroto aqui. Explicando pra vocês a situação direitinha. O que cada boss vai fazer. Se vai ter boss novo ou não. Então, confere aí. Segue o nosso canal aí, cara. Que tem muita coisa legal pra entrar. Não veio nada de novidade aqui. No treino. Então, ainda não dá pra liberar os outros dois slots. É isso. Então, se vocês gostaram do vídeo, rapaziada. Não esqueçam de deixar aquele like. Que ajuda muito o canal a crescer. A gente tá crescendo bastante. Graças à ajuda de vocês. Eu agradeço muito. E aproveita também pra se inscrever no canal. Porque a gente também tá... O canal é novo, né? A gente precisa crescer. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais visualização a gente vai conseguir. E aí a gente vai crescer. E vai ser bom pra todo mundo, né rapaziada? Então, é isso. Se você quiser ver esse conteúdo aqui ao vivo. Eu vou tá fazendo hoje na live. O link tá na descrição aqui. A gente vai tá brincando aqui. Eu vou gastar os quilômetros. Não sei se eu vou pegar a linha. Talvez eu pegue a linha no quilômetro. Nós temos aqui 300 quilômetros. Pode ser que eu pegue a linha pra testar. Pra brincar com ela aqui. Já que eu tenho um time de fogo, né? Enfim. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra na próxima, beleza? Um abraço, rapaziada. Um abraço, rapaziada. Legenda Adriana Zanotto